Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, mas passando aqui para recordar esse maravilhoso equipamento que reinou por muito tempo na nossa vida, na nossa sala, no nosso quarto, enfim, em qualquer lugar na nossa casa, na nossa vida. Esse aqui é um sistema de home tita pessoal, 5.1 canais, com a tecnologia não muito antiga, esse é um aparelho que tem aproximadamente 7 anos de uso, ele contém 5 caixas de áudio, sendo ela uma central, essa daqui é uma caixa central que fica posicionada abaixo da TV ou por cima da TV, mas enfim, sempre ali encostado na sua TV, essas são as duas caixas surround, que vai um pouco mais acima da TV, são duas caixas satélites, pequenas, com esse formato bem bonitinho assim, maravilhoso, e ela também, esse sistema também contém duas caixas traseiras, né, estilo torre, essas caixas aqui pessoal, elas são grandes, né, contendo ela aqui um design como se fossem dois alto-falantes, né, mas na verdade pessoal, ela só tem um alto-falante, ela tem esse daqui, mas esse daqui é só enfeite, né, o que funciona mesmo é só esse da parte superior aqui, e isso acontece na outra caixa também, paralelo a ela. Essa aqui é um sistema de caixa torre, né, que ela vai no chão, no caso aqui ela tá separada pessoal, porque eu usava essa caixa na parede, a minha sala era pequena, era não, né, ainda é pequena, então não tinha como eu, eu colocar ela no chão, porque a sala é pequena, então eu posicionava ela na parede, junto com essas aqui, sendo duas próximas da TV e duas nas costas do sofá, que seriam essas aqui. O que falta faz, né pessoal, esse equipamento aqui, hoje em dia é substituir esse equipamento por som de barras, né, são aquelas barras de som, né, que parece com essa daqui, tendo apenas uma barra de som dessa daqui, fazendo todo o serviço de um conjunto completo desse aqui. É aquele tal sistema virtual, né pessoal, simulador, que na minha opinião, uma pessoa igual eu que já usei esse equipamento, você ir do outro lado, que já usou esse equipamento e hoje possui uma som de barra, você sabe que ela não vai substituir esse equipamento, ela não vai ter a mesma funcionalidade, não vai ter a mesma precisão desse equipamento aqui, né pessoal. Faz muita saudade, assim como os Mini System, né, também sumiu das lojas, né, sumiu das partilheiras dos supermercados, das lojas de eletrônicos, aqueles Mini System contendo cinco, seis caixas, não sei se vocês já viram, o antigo Sony Mutec, Philips, que já teve uns aparelhos gigantes com todas as suas frequências distribuídas, maravilhoso aquilo ali. E a mesma coisa aconteceu com os Home Theater, né, que também foi desaparecendo das partilheiras, dando espaço para a ação de bar, né, que na minha opinião, nunca vai chegar esse setup aqui, né pessoal. Esse equipamento aqui, pessoal, é de outro pessoal meu, uso ele já há sete anos, tá em perfeito estado, tô fazendo aqui um, uma mudança na minha casa, e eu tô mudando as posições dele. Ele ficava no meu quarto, agora ele vai pra sala, né, ele vai descer pra sala, porque no meu quarto ele deu lugar pra esse equipamento aqui, ó. Esse novo equipamento aqui, pessoal, mais completo, mais robusto, com muito mais tecnologia que a hoje no mercado, né, esse equipamento aqui é um Home Theater da Paine, um Receiver, né, um equipamento mais completo, com watts RMS real. Pra você ter uma ideia, pessoal, esse Receiver aqui tem 870 watts RMS, um som estrondoso, uma qualidade superior. Já esse outro aqui, da LG, fala que tem 1000 watts RMS, pra você ver a diferença, né. Ó o corpinho fininho desse aparelho aqui, que fala que tem 1000 watts RMS, nunca, né, pessoal, nunca, né. Agora esse daqui não, pessoal, esse daqui contém 800 watts RMS, é um aparelho que pesa aproximadamente 8 quilos. Ele ainda não tá instalado, tá na caixa, que eu tô organizando o quarto, mas esse aparelho aqui já contém toda a tecnologia nova, né, pessoal, Dolby Vigio, Dolby Atmos, HDR, HDR10, enfim, vários outros formatos de áudio, né. Então eu tô muito ansioso pra montar ele, e assim que ele estiver funcionando, eu falo pra vocês, né. Eu não curto som de bar, pessoal, ela é bonita e tal, né, bem compacta, mas, infelizmente, não dá a mesma tecnologia, o mesmo som, tecnologia não, né, pessoal, a mesma qualidade de áudio desse equipamento aqui. Sinto saudade, né, sei que uma hora ele vai parar de funcionar. Esse aqui é um aparelho mais simples, né, pessoal, ele faz o seguinte formato de leitura de vídeo, né, igual você está vendo aí. Esse MKV, esse MKV, pessoal, ele é depois do MP4, né, com o MP4 também é um formato de vídeo, mas o MP4 ele é um pouco pesado pra reprodução, né, pra alguns equipamentos. Esse MKV aqui, esse formato MKV, ele é mais fluido, né, ele suporta uma resolução melhor, ele suporta um áudio melhor, ele roda mais fluido o nosso aparelho, né. Aqui ele tem o Smart, né, que ele era um aparelho Smart, pessoal, ele é Blu-ray. Pessoal, esse aqui, esse aparelho, ele roda DVD, Blu-ray, como você está vendo aqui, né. É, pra você aí que tinha um equipamento desse e rodava mídia física, igual um CD Blu-ray, é, a qualidade do Full HD, do Blu-ray, pessoal, é muito bonito. A qualidade do som gravado num aparelho de DVD Blu-ray, rodado num aparelho desse, o Home Theater, o impacto do áudio, pessoal, é muito bom. Esses, esses streamings que a gente faz nos aplicativos aí, tipo Netflix, Prime Video, HBO Max, beleza, até roda legal, pessoal. Mas eu vou falar pra você, uma gravação original, rodando num CD num aparelho desse, ou qualquer um outro, cara, é muito diferente. Você, quando você vê o volume, vamos supor, aqui em casa, pessoal, eu faço o teste, vamos supor, eu estou assistindo um filme na Netflix, é via o streaming, né, lógico. Vamos supor que eu estou ouvindo o volume 20, né, ali no Home Theater, eu estou ouvindo o volume 20. Tá dando aquele impacto legal e tal, beleza, tranquilo. Galera, quando eu tiro da Netflix e rodo o aparelho Blu-ray, a mídia física, a gravação física aqui, pessoal, é muito diferente. O impacto sonoro, a precisão dos detalhes é bem superior. Não tem perda, não tem perda. O cara que gravou, a empresa que fez a gravação de áudio, cara, os caras são excelentes, colocou cada detalhe, colocou uma precisão, uma precisão cirúrgica no bagulho. Pena, né, infelizmente, tá sumindo, tá sumindo, tá sumindo do nosso mercado, da nossa partilheira, e a gente não acha mais, né. Beleza que isso aqui ocupa espaço, né, a gente sabe que ocupa bastante espaço dentro de casa, né. Se você tem uma casa pequena, uma sala pequena, é lógico, tem aquela passação de fio, vai passar fio pra lá, fio pra cá, que é o caso meu aqui, que eu vou passar na sala, vou ter que passar fio. Mas eu prefiro passar o fio e ter uma qualidade sonora superior, bem melhor, bem mais gostoso de ouvir, do que ter um simulador, um negócio virtual, uma tecnologia artificial ali que fica te enganando, que tem mais falha do que tudo. Nada, pessoal, substitui uma caixa física dessa aqui. Se você colocou uma caixa física dessa aqui lá na parede, pessoal, você vai ouvir ela onde que ela estiver, você pode esconder ela debaixo de um pano, de algum lugar, que você vai ouvir ela bater, você vai ouvir o som que ela vai reproduzir. Já o sistema virtual não, né, o simulador não, não pode ter nada na frente, não pode ter nada atrapalhando, não pode ter janela aberta, não pode ter nada, não pode balançar, você não pode abrir a porta que perde o som. Então, aqui não, né, pessoal, aqui é maravilhoso, aqui aconteceu, ficou, né, não tem essa, aqui é caixa física, aqui é físico, aqui você consegue tocar, aqui você consegue ver, né, pessoal. Como eu falei, pessoal, esse é um aparelho Blu-ray, né, ele contém aqui poucas tecnologias em áudio, né, ele tem Bluetooth, esse Bluetooth dele aqui, pessoal, é o 4.0, acredito eu, ele tem Blu-ray, que era a última tecnologia, né, em DVDs, assim, foi o Blu-ray. Ele tem o Dolby Digital, não é um Dolby, não é um Dolby Visual, nem um Dolby Atmos, nem nada, vou ver se eu foco aqui, pessoal. Ele não é um Dolby Visual, ele é um Dolby Digital, né, ele tem aqui Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS HD, esse aqui já é novo, pessoal. Né, esse, é, DTS HD aqui, Master Audio, já é novo, já encontra nesse outro equipamento aqui, ó, né, que é mais moderno, que é mais completo. Já tem nesse aqui da Parne, né, mas esse aqui é um Receiver, esse aqui é muito mais avançado, né, e bem mais caro também, né, pessoal. Agora, voltando aqui, ele tem aquele Upscale, né, Upscale, que melhora a resolução da imagem. Vamos supor, se você tem uma imagem em HD, 1240x720, que é o HD, ele tenta aproximar ela do Full HD, né, que é o 1920x1080p, né, Então, eles tentam simular. E a mesma coisa é aquela televisão, né, que tem o Upscale integrado nelas, que pega uma imagem baixa, de resolução baixa, e tenta aproximar do 4K, né. E aqui tá aqui, pessoal, tô aqui só dando uma passada no tempo aqui, voltando um tempo um pouco, mostrar pra vocês aqui. Quem tiver esse aparelho ainda na sua casa, pessoal, faz um comentário aí pra mim, fala se você gosta, se você não gosta, se você prefere esse aparelho aqui físico do que uma som de bar. É lógico, pessoal, que as som de bar são legais, elas são legais também, dá um som bacana, bate bem e tal, mas é que nem eu tô falando, você não sente a mesma emoção e assistir um filme ou uma música em um aparelho 5.1 de caixa física, né. Aparelho físico ali, você vê ela ali, tem um orfalante lá, você sabe que ele tá lá, tá bom? Desculpa o barulho aí, pessoal, mas tem uns cachorros aqui, tá latindo, tá atrapalhando o vídeo. Pessoal, você que chegou até aqui, peça o favor que dá um like no vídeo, curte, faça comentário, tá bom? Dá um seu gostei, ajuda a gente aí, ajuda o canal, que eu vou estar sempre trazendo coisas novas aqui pra vocês, tá bom? Nesse caso aqui não é um aparelho novo, mas é uma recordação. Eu tô passando aqui só pra recordar junto com vocês e talvez lembrar vocês também, né, que já usou esse aparelho, né, pessoal? Essa caixa aqui, pessoal, ela tem aproximadamente um metro, né, ela teria um metro de altura, ela tem mais uma outra parte que emenda nela aqui, ó, na parte de baixo, acopla aqui e ela fica com um metro fora do chão. Pra quando você estiver sentado no sofá, ela fica aproximadamente da altura dos seus ouvidos, né, é assim que funciona. Né, dá um ángulo nele aqui pra vocês, ó, maravilha, né? Ele então tá funcionando bem, pessoal. Ah, pessoal, e ele tem CD também, ó, como ele é Bruei, né, lógico, roda CD, ele é karaokê, tá vendo? Tem as entradas do microfone ali, ó, duas entradas P10, ele tem pendrive, né, 2.0 e 1.8, não sei. Roda também vídeos, música, foto, enfim, algumas coisas. É isso aí, pessoal, vou deixar aqui. Espero o seu gostei aí, o seu joinha. Mandar um abraço aí pra, mais uma vez aí, pro seu Antônio também, que curte, o meu amigo Flávio, lá de Tapesirica da Serra, famoso Batata, o seu Antônio da Manutenção, que trabalha junto comigo em Taboão da Serra, um abração pra você aí, e meu amigo Rafael, é, todos vocês aí, tá bom? E aqui está, tô voltando um pouco no passado, junto com, pra lembrar vocês aqui, e não deixar o esquecimento desse equipamento, né? Esse e muitos outros aí, que era de extrema qualidade, que sumiu do mercado. Então é isso aí, pessoal, um abraço, tamo junto, valeu!